A Academia Pequeno Dragão, localizada aqui no bairro São Cristóvão, em Rolim de Moura, abre-se aí as vagas para o projeto realizado Forma-se um Campeão. Agora são novas 20 vagas para 20 novos integrantes fazerem parte desse seleto time de campeões aqui da Academia. Abrindo 20 novas vagas no nosso projeto para alcançar as crianças de toda a nossa cidade. Nosso projeto, inclusive, agora, dia 10 de março, fez 18 anos sem interrupção e é um sucesso. Daqui já saiu vários campeões do nosso projeto, inclusive campeões internacionais. E esperamos aí a nova leva de atletas. Requisito, idade mínima de 6 anos, máximo de 16. Tem que ser baixa renda e ter o Cade Único, no caso o número do NIS, o número de identificação social. Tendo esses requisitos é só procurar aqui na Academia Pequeno Dragão, na Avenida Boa Vista, 5696, no bairro São Cristóvão, bem próximo à Delegacia de Polícia Civil. Chegou aqui no bairro, procurou, todo mundo sabe informar. E vem a fazer parte. Nós temos vagas na turma da manhã, turma da tarde, turma da noite. O início foi na Pastoral do Menor. Agora, ao completar 18 anos, o projeto forma-se um campeão, já tem sede própria. E aí, com certeza, novos campeões aparecerão. Com as imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.